Lá está ele. Parece que está esperando alguém. Será que ela está com tanta raiva de mim assim que não vem? Calma, bonitinho. Já estou chegando. É agora que você vai virar uma linda estátua de pedra para decorar o meu jardim de algas. Ou eu te arrasto para o fundo do meu riacho, ou não sou a mãe d'água. Para, para com isso, João da Luz. É claro que ela vem. É só esperar um pouco que... Que voz bonita. Vou procurar de onde vem essa música. Nunca vi algo tão... tão lindo. Ah, 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 ah... 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 Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Ah, ah, ah... João! Não, João! 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 Veja o que me encomenda, o meu objeto de decoração. Está chegando. De onde vem essa voz tão linda? Gostou, Vinci? Eu mesma cantei.